Agora querida outra vez Mas querida Brasilia Que seja o tempo quem comigo Já é o mesmo? E chamira de muita gente E já foi o primeiro prônio Desde a casa da Brasilia E já é de viajar a praça E o carro da água Essa é a de comércia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL